Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Pessanha e o STJ Notícias está no ar. STJ confirma a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Mantida a condenação de policial militar envolvido na morte da juíza Patrícia Scioli. A terceira turma reforma a corda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre novo pedido de investigação de paternidade. Você vai ver também, gratuidade em ação de alimentos não exige prova de insuficiência financeira do responsável legal. E ainda, união estável é o tema da reportagem especial desta semana. O STJ Notícias começa agora. A união estável é reconhecida como entidade familiar. Ela é configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir uma família. A praticidade é um dos motivos para que muitos casais optem por esse tipo de contrato ao invés do casamento. Ao oficializar o processo no cartório, ficam garantidos os direitos do casal e também os direitos em caso de separação. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar quais são esses direitos e as recentes decisões do STJ sobre o tema. Duas pessoas que vivem juntas com o objetivo de formar uma família. A união estável para a lei se forma no plano dos fatos. O fato das pessoas, dos conviventes, terem o intuito de constituir família, isso já configura por si só a união estável. Legalmente, uma união pública, contínua, duradoura e com objetivos de constituir família. A diferença basilar entre a união estável e o casamento é esse ato formal. Casamento é um ato solene, cria um estado civil de casado. União estável, uma coisa totalmente informal que não cria um novo estado civil. Ela sempre sonhou em se casar no civil, mas ele nunca sentiu necessidade. Flávia e Hudson estão juntos há 21 anos. Eles têm união estável, oficializada quando o casal já tinha 11 anos de relacionamento. Nós nos conhecemos em 98, começamos a namorar, com o tempo a gente começou a morar juntos. Tivemos um filho em 2005. Aí no nascimento da segunda filha, em 2009, a gente fez a união estável. O casamento sempre foi um sonho meu. Ela tinha todos os direitos a partir do momento que ela estava morando junto, comigo, né? Então, e eu como advogado já sabia disso. Então, tanto faz como ter união estável, como não, que ela teria todos os direitos, né? Estava assegurado. Mas devido a isso, né? Devido a necessidade do plano de saúde exigir, aí nós fizemos a união estável. O Código Civil de 1916 não reconhecia a união estável como forma de casamento. Fato que só mudou com a Constituição Federal de 1988, quando surgiu um novo conceito de família. Reconhecendo a união estável como entidade familiar protegida pelo Estado. De lá pra cá, as exigências para se comprovar esse tipo de relação passaram por mudanças. E o novo Código Civil de janeiro de 2002 considera a união estável a relação duradoura com finalidade de constituir família. O reconhecimento da união estável para fins de direitos e deveres já era um avanço. E em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. Permitindo que casais do mesmo sexo também se beneficiem desses direitos. A formalização da união estável não é obrigatória. E pode ser feita por meio de comprovação de bens comuns do casal, filhos, contrato particular ou qualquer outra evidência de constituição familiar. Se o casal tem o desejo de oficializar a união estável em um cartório, o processo é simples. E prevê como direitos do casal herança, declaração conjunta de imposto de renda, inclusão do plano de saúde, além de facilitar a migração para o casamento. Direitos que também são garantidos no caso de separação, como pensão alimentícia, divisão de bens e guarda compartilhada dos filhos. A partilha de bens vai depender do que o casal estipulou na certidão. Caso o assunto não tenha sido mencionado, o regime de partilha será o de comunhão parcial. A formalização da escritura pública declaratória de união estável é bem célere e muito fácil de ser produzida. Basta as partes comparecerem ao cartório, unida de identidade, documento de identificação. E ali eles expressarem a vontade de formalizar então a união estável. E neste documento eles podem incluir ali os regimes de bens que desejam pactuar para a união estável. Às vezes a união estável vai ser formalizada naquele mesmo dia ou ela já foi formalizada anteriormente. A questão patrimonial também pode ser incluída no próprio documento. Por mais que seja um ato informal, vale lembrar que o casal que formalizar a união estável, ao por fim na relação, deve procurar um cartório para realizar a dissolução. No caso da dissolução de união estável, as partes têm que ter um advogado constituído, não pode haver filhos menores. E é importante que se tenha realmente um contrato preliminar já celebrado, ou seja, pelo menos uma escritura pública declaratória já efetivada. Se não tiver, não tem nenhum problema, desde que essa manifestação do tempo que essa união estável se deu fique claro na dissolução para efeitos de questões patrimoniais, enfim, questões de direitos mesmo. No nosso caso, o registro da união estável trouxe facilidade na hora da divisão dos bens. Por mais que na minha questão dessa separação não teve divergência e não teve problema algum, eventualmente, se no final der uma briga entre os dois, para poder evitar conflitos maiores, evitar maiores chateações, eu acho que é importante, sim, fazer. Para ser reconhecida, a lei exige no Código Civil o reconhecimento de uma união estável configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição da família. Ou seja, o relacionamento tem que ser público, existir dentro de um prazo razoável e sem interrupções frequentes. Tem que ser duradoura e não pode ser com várias interrupções, vários términos. Vai, volta, fica oscilando, não será considerada uma união estável. E o último e principal requisito é que essa relação pública, contínua e duradoura tenha o objetivo de constituir família. Hoje em dia, na hora de reconhecer uma união estável, o tempo de convivência é subjetivo. Mas, de acordo com o STJ, é preciso comprovar a estabilidade de um relacionamento para gerar evidências suficientes que configurem a união estável. Foi com esse entendimento que os ministros da quarta turma acolheram o recurso do filho de um homem falecido contra o reconhecimento da união estável do pai com a namorada. A mulher recorreu à justiça contra o espólio e os três herdeiros do então namorado, com quem teria mantido relação de dois meses, tendo morado na mesma casa por duas semanas. No processo, ela alegou que o casal tinha data para oficializar a união estável, o que só não teria ocorrido em razão da morte dele. O relator do caso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que, apesar de não haver precedente específico tratando da durabilidade ou de tempo mínimo de convivência, o STJ já destacou ser imprescindível que haja a estabilidade da relação e afirmou ser impossível falar em estabilidade, em comunhão de vida entre duas pessoas, no sentido material e imaterial, numa relação de apenas duas semanas. Não me parece razoável que esse casal tinha o elemento basilar para a configuração da união estável, que é aquele projeto de constituir uma família. É o objetivo comum de ter um projeto em comum de constituir uma família. Não precisa morar na mesma casa, não passa por todas as formalidades do casamento civil, não tem tempo mínimo exigido, não muda o Estado civil. Mas a união estável é, de fato, uma garantia de que o casal tenha uma relação reconhecida pelo Estado, com direitos, deveres e o propósito de constituir família, seja ela com ou sem filhos. Então, uma pesquisa feita pelos cartórios mostra que é cada vez maior o número de pessoas que preferem a união estável ao casamento. O levantamento foi feito de 2011 a 2015. Ao longo desses quatro anos, a união estável aumentou 57% em todo o país, enquanto os casamentos cresceram apenas 10%. E depois do intervalo, você vai ver, policial militar envolvido na morte da juíza Patrícia Ascioli em 2011 vai continuar preso. O STJ Notícias volta já. O STJ Notícias está de volta. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que a negativa de paternidade transitada em julgado não pode ser relativizada se não houve dúvida razoável. Os ministros da terceira turma definiram o entendimento de que a reanálise em ação de paternidade depende da demonstração de insuficiência de provas no primeiro processo ou de dúvida razoável sobre a existência de fraude em teste de DNA realizado. O entendimento foi fixado ao reformar a córdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que analisando o novo pedido de investigação de paternidade, entendeu que a coisa julgada poderia ser relativizada diante de incerteza sobre o procedimento genético. O primeiro processo foi julgado improcedente, com base em um exame de DNA realizado em 1990. Mas em 2015, o autor ajuizou a ação para que uma segunda investigação fosse realizada, alegando que poderia ter ocorrido erro no teste genético. A Justiça Estadual aceitou então o pedido, destacando a necessidade da busca da verdade real e de se assegurar o direito fundamental à verificação da identidade genética. Mas o suposto pai recorreu ao STJ e destacou que o exame à época foi realizado em uma clínica renomada e alegou ainda que o acórdão do Tribunal Mineiro violou a coisa julgada e também aplicou de forma distorcida o entendimento do Supremo Tribunal Federal para abrir brechas sem previsão de limites quanto à investigação da paternidade. Mas o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que a jurisprudência citada está ligada a casos em que não é possível determinar de forma efetiva a eventual existência de vínculo genético. O ministro destacou ainda que o pedido da nova investigação não está fundamentado na existência de um eventual problema no DNA que foi feito, mas sim nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos descritos na primeira ação. A sexta turma do STJ manteve condenação do policial militar envolvido na morte da juíza Patrícia Scioli em Niterói, no Rio de Janeiro. O policial militar Daniel Santos Benítez Lopes é acusado de participar da morte da juíza Patrícia Scioli em agosto de 2011. Ela foi assassinada com 21 tiros em uma emboscada na frente de casa em Niterói. Condenado a 36 anos de prisão, o PM recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não admitiu o recurso especial dele e de outros dois militares acusados do homicídio. Nesses recursos, os policiais pretendiam que o STJ anulasse o julgamento do Tribunal do Júri, que condenou todos eles pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo uso de emboscada. Segundo o relator no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, para desconstituir a conclusão das instâncias anteriores e acolher a tese de inexistência de provas para a condenação, como queria a defesa, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pelo STJ. Nas ações de alimentos em favor de criança ou adolescente, não se pode condicionar a concessão de gratuidade de justiça a demonstração de insuficiência de recursos do representante legal. O direito à gratuidade tem natureza personalíssima, ou seja, fica claro a incapacidade econômica dos menores. O entendimento foi fixado pela terceira turma. A mãe das crianças questionou a impossibilidade de mover a ação sem pagar custas processuais. Ela alegou que a concessão da gratuidade deve ser examinada sob a perspectiva dos filhos. Ao cobrar na justiça a pensão alimentícia atrasada, a mãe solicitou a isenção do pagamento das despesas do processo. O benefício da justiça gratuita foi negado em primeira instância e a decisão foi mantida em segundo grau. Prevaleceu o entendimento de que, por ter emprego, ela tinha condições de arcar com os custos. Mas aqui no STJ, os ministros consideraram a incapacidade econômica dos filhos e não da mãe. A relatora ministra Nancy Andrigui destacou ainda que o pai das crianças não tem pago nada a título de alimentos desde 2016. Por isso, a mãe se viu obrigada a fazer realocações orçamentárias compatíveis com a declaração de insuficiência momentânea de recursos. Segundo a ministra, o benefício da justiça gratuita é urgente diante de um cenário tão grave e do risco iminente em razão do comprometimento da qualidade de vida dos menores. Nós vamos agora para o nosso giro de notícias falar com a repórter Kátia Gomes, que traz os destaques da semana aqui no STJ. Começamos com uma decisão sobre o novo presidente da Fundação Palmares, certo Kátia? Isso mesmo, Samanta. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a decisão do TRF-5 contrária à nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Palmares. O juízo federal de primeira instância concedeu liminar na ação popular para impedi-lo de assumir o cargo por causa de comentários nas redes sociais. As ideias expostas sobre questões raciais teriam sido contrárias aos propósitos da Fundação Palmares. Para o ministro João Otávio de Noronha, a suspensão da nomeação, apenas com base em comentários nas redes sociais, implicou juízo de valor e censura do judiciário ao ato administrativo que concretizou a livre escolha do presidente da República. Kátia, temos também uma decisão sobre adoção, não é? Explica pra gente. A quarta turma do STJ reconheceu que é possível, dependendo das circunstâncias de cada caso, flexibilizar a exigência de diferença mínima de 16 anos entre adotando e adotante, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso analisado, um padrasto buscava obter adoção unilateral de sua enteada. Ele alegou que, apesar da diferença de apenas 12 anos, convivia em união estável com a mãe da menina desde 2006, quando assumiu a responsabilidade e os cuidados com ela como se fosse sua filha. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que não se percebe no caso situação jurídica capaz de causar prejuízo à adotanda, que, assim como sua mãe biológica, está de acordo com a adoção. E mais uma questão envolvendo taxa de condomínio veio parar no STJ, não é, Kátia? Exatamente, Samanta. O condomínio de um edifício residencial recorreu ao STJ para declarar nulidade da convenção que previa um valor menor para as unidades ainda não vendidas. Os ministros da terceira turma entenderam que, de fato, não é justo onerar os outros condôminos. Pela convenção, a taxa dos apartamentos à venda era de 30% do valor integral. O resultado era um desequilíbrio em favor da construtora, que no momento da votação dessa convenção possuía 76 apartamentos, portanto, com margem de sobra para aprovar a regra. Com esse entendimento da terceira turma, a divisão terá que ser igualitária. Samanta. Obrigada, Kátia. E se você quiser saber mais detalhes dessas e de outras decisões do tribunal, é só acessar o site do STJ. O interesse é este que está na tela. No próximo bloco, mantida a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, por desvio milionário de empresas estatais. Não saia daí. Estamos de volta com o STJ Notícias. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve por unanimidade a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Ele é acusado de desviar milhões de reais de empresas públicas. O dinheiro foi usado na campanha para a reeleição dele ao governo do Estado em 1998. Eduardo Azeredo foi condenado pelo desvio de 3,5 milhões de reais, aproximadamente 12 milhões em valores atualizados, e pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A verba foi usada na campanha para a reeleição dele ao governo de Minas Gerais em 1998. De acordo com o processo, enquanto governador, Azeredo desviou recursos por meio de uma sofisticada organização de dilapidação do patrimônio público, junto com outros agentes políticos, da administração pública e também pessoas ligadas a empresas do setor privado. O Ministério Público aponta que foram realizadas várias operações financeiras para ocultar a aplicação de valores obtidos com os crimes de peculato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que o réu se valeu de um esquema que envolveu o suposto patrocínio de eventos esportivos e afirmou que o desvio de recursos foi altamente reprovável, abastecendo o caixa 2 de uma campanha e lesando a coletividade. O relator do caso no STJ, ministro Jorge Mussi, entendeu que a condenação foi devidamente fundamentada, com bases em provas documentais e periciais. Os ministros da quinta turma, por unanimidade, seguiram o voto do relator e confirmaram a condenação de Eduardo Azeredo, mas reduziram a pena de 20 anos e um mês de prisão para 15 anos e 7 meses em regime inicial fechado, por entenderem que houve dupla punição pelo crime de peculato, o que não é permitido por lei. A terceira turma do STJ decidiu que corretor tem direito à comissão se a venda de imóvel não se concretizou por motivo não relacionado à corretagem. Na compra e venda de um imóvel, muitas vezes contamos com a consultoria de um corretor, profissional que oferta a propriedade ao mercado, assim como seleciona os imóveis que mais se alinham ao perfil do comprador. Henrique Oliveira é corretor de imóveis há nove anos. Em uma das transações, já estava tudo certo para o negócio ser fechado. O contrato estava até assinado, mas por conta de um erro no depósito do valor do imóvel, a compradora quis desfazer a venda. A desistência dela se deu dois dias depois que a gente havia assinado o contrato. E essa desistência aconteceu justamente porque ela não havia recebido. A imobiliária recebeu, mas ela não recebeu. Então o motivo que ela nos alegou com essa carta foi justamente que ela não havia recebido esse valor e esse não na conta dela por um erro que ela mesmo cometeu em nos informar um dígito errado da conta dela. O caso foi parar na justiça para que a taxa de corretagem paga à imobiliária fosse devolvida à compradora. No final das contas, ficou decidido que a imobiliária não precisaria estornar o valor e que quem deveria ressarcir os compradores deveria ser a vendedora. Este advogado explica em qual caso o corretor não recebe a taxa de corretagem. Os honorários, via de regra, são obrigatórios uma vez concluído o negócio. Porém, caso o negócio não venha a se concretizar no futuro, há um entendimento de que se essa desistência foi motivada por uma imprudência ou alguma imperícia, algo relacionado à prestação de serviço do corretor de imóveis, ele não vai fazer jus à sua comissão. Em um caso semelhante que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, as corretoras entraram na justiça por terem intermediado uma venda e quando já estava agendada a lavratura da escritura no cartório, a compradora não compareceu, o que levou à rescisão contratual por arrependimento. Segundo a ministra Nancy Andrigue, relatora do recurso, o negócio foi desfeito sem nenhuma contribuição das corretoras, ou seja, o arrependimento da contratante se deu por fatores alheios à atividade delas. A ministra disse que as provas dos autos são claras em demonstrar que houve assinatura do contrato intermediado pelas corretoras e depois o negócio foi desfeito, o que justifica o pagamento da comissão. O ano forense mal começou, mas já tivemos eventos por aqui. Vamos ver agora o que aconteceu essa semana no STJ. O STJ realizou audiência pública para discutir o reajuste de plano de saúde coletivo por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste. Os debates envolveram representantes de vários órgãos do setor de saúde e de defesa do consumidor. Hoje, 766 processos no país tratam do assunto e a audiência auxiliou os ministros da segunda sessão para o julgamento do tema sobre o rito dos recursos repetitivos. Até a decisão final dos recursos, está suspensa a tramitação dos processos individuais ou coletivos sobre o assunto. 743 enunciados. Esse é o número de propostas recebidas para a primeira jornada de direito administrativo. O evento é promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. No encontro, serão debatidas as propostas de enunciados encaminhadas previamente com o objetivo de definir posições interpretativas sobre o direito administrativo vigente. A jornada será realizada nos dias 22, 23 e 24 de abril, no auditório do CJF. O novo espaço preparado para receber advogados que atuam no Superior Tribunal de Justiça tem recebido mais de 800 atendimentos por mês. No local, é possível acessar informações sobre processos, estrutura e funcionamento do STJ, além de orientações sobre o uso da Central do Processo Eletrônico. O espaço do advogado também oferece salas para reuniões, inclusive com equipamento para realização de videoconferência e várias outras comodidades, como maleiros individualizados, impressoras e máquina de bebidas quentes. Ainda uma área para espera de audiências e sessões. O STJ Notícias desta semana fica por aqui. No próximo programa, você confere mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas não precisa esperar até lá. Se quiser acompanhar tudo o que acontece no Tribunal diariamente, é só acessar as redes sociais e também a página do STJ na internet. Muito obrigada pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho